MÚSICA 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 Não deixes que à noite a lua boa cor aos teus cabelos Não olhes para as estrelas, porque elas podem roubar Verde que é nos teus olhos, teus olhos da pôr do mar Porra ao meu amor Não olhe os meus anegos, não deixes que à noite o meu amor Aos seus cabelos, não olhe os pastilas, porque elas podem roubar E vejo que ambos teus olhos, teus olhos já podem roubar Obrigado